Porque ontem a gente teve a estreia do Zé Ricardo no comando do Cruzeiro, eu vim de azul em homenagem ao Cruzeiro que bateu o Santos por 3x0 na Vila Belmiro, Davi. É, isso aí, estreia do Zé Ricardo, tava lá no Japão, inclusive foi rebaixado lá com o time dele no Japão, o Shimizu, e aí tava fora do mercado aí desde o... Não, fica. ...meio de abril, ó, até já tirou a camisa aqui. E aí, Thaís, ontem lá na estreia dele no Cruzeiro, contra o Santos em pedaços, acabou vencendo o Santos 3x0, fora o baile. E jogou o Santos dentro da zona do rebaixamento, nesse momento está cada vez mais próxima a ida pela primeira vez do time lá da Vila Belmiro pra Série B do Campeonato Brasileiro, nesse momento Pelé revira no caixão, Davi. Ô, Thaís, sabe a coisa mais preocupante? Que nada indica que a situação do Santos vai mudar. Já mudou o treinador, já veio o jogador, teve o jogador que saiu, e nada muda no Santos. No cenário lá no Santos é o mesmo. Não tem reação. Ontem o Aguirre na coletiva, ele apareceu abatido, falando o seguinte, é uma situação muito triste. E eu acho que dessa vez o Santos não vai escapar dessa vaga pra Série B em 2024, não, ainda é isso. Será? Sei. Bom, a gente viu que quando o Maradona se foi, um dos ídolos argentinos, né, Davi? A Argentina foi campeã do mundo, o time do Maradona lá na Itália. O Nápoles foi campeão italiana. Foi campeão italiana depois de 33 anos. Isso. E aí a gente vê aqui no Brasil, depois que o nosso rei PLS foi o Santos dele nessa situação. Não quero falar da seleção brasileira, ó. Vamos lá, deixa acontecer, Davi. Não, tudo que também tinha pra disputar a seleção também já perdeu. Então não tem problema, só antecipou a zica aí. Ô, Felipe, me fala uma coisa. Você acha que o Santos esse ano escapa? Tem chance de escapar do rebaixamento? Pra você é um dos favoritos a cair? Então, esse ano é uma briga árdua, né? Tem o Vasco da Gama também brigando ali. Não vai de um. São dois times, são dois times grandes, né, brigando ali naquela parte de baixo. Só que o Santos, ele nunca caiu. Porém, vocês falaram muito bem que o Santos já trocou técnico, já trocou jogador, já... Mas não trocou o principal, né? Você que tá em casa sabe, o problema do Santos é diretoria. O problema do Santos é quem tá assinando os papéis. Ali a gente sabe. O Santos não faz as mudanças estruturais que devem ser feitas. E isso, assim como afundou o Vasco há 20 anos atrás, o Vasco entrou num buraco por causa de diretoria incompetente, o Santos tá indo pro mesmo caminho. E tá vendo... É aquela história que eu falo. Você tá dentro do trem, tá indo pro desfiladeiro, tá vendo que não tem mais trilho e não faz nada. O Santos não faz absolutamente nada. Troca técnico. Trouxe o Paulo Turra, ficou 15 dias com o cara, mandou ele embora. Achou que essa era a solução. Não é, nunca foi o Santos. Se não fizer mudanças bruscas, vai ser mais um a desvendar como é a Série B. E aí só sobraremos nós, né? Só sobraremos nós. São Paulo e Flamengo vão ser os únicos. E Cuiabá. O Cuiabá também nunca foi rebaixado hoje, me lembraram disso. Uma coisa do Santos, Thaís, é o seguinte. Ontem a torcida perdeu a paciência, mandou o Rueda pra aquele lugar. A torcida, lógico, fica revoltada, tomando de 3 a 0, jogando em casa. E assim, o Aguirre, que é o treinador, sobrou pra ele. E é o que menos tem culpa. Acabou de chegar lá o Aguirre, que é um bom treinador. Faz um bom trabalho em todo lugar que passe. Aqui no Santos eu acho que não tem o que fazer. Se levar o Guardiola hoje pro Santos não adianta. O Rueda, que é o presidente do Santos ontem, foi muito hostilizado. Inclusive teve que esperar a torcida ir embora, pra sair de lá, saiu com a polícia. Situação muito ruim do Santos. Espero que piore. Credo, Davi.